E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com Blasphemous 2, Metroidvania é sensacional pra PC e multiplataformas, a gente tá fazendo gameplay completo, e hoje o vídeo é pra quem tá empacado no mapa com 99%, tem uma missão aí, faça desapercebida, vamos lá? Bem, normalmente a gente começa o vídeo lá na cidade, nome santo, mas dessa vez a gente vai começar aqui no Sendas dos Velórios, esse vídeo é pra quem já tá no late game mesmo, sabe? Falta fazer nada, vamos. A conversa não é com esse cara não, ou seja, tem que ter todos os upgrades pra funcionar. Vamos ver aqui de novo. Quarto, a gente já tem os anjinhos. Tivemos semente de cero, não é o objetivo. Pra falar com aquele cara mesmo, começou atacando a gente. um, por favor, esse com a gente já participou aqui, já fiz aqui, manda acima, começou a ficar aqui, já fizemos seu вниз, Um, 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 os, todos eles. Estou misturando-se pelo melhor processo, é verdade. O ideal antes de qualquer coisa é limpar bem a área Nossa, o golpe funcionou melhor contra esse cara Já chegou exatamente onde tem que chegar É nesse ponto aqui do centro de velório Bem próximo ao teleporte Onde tem alguns upgrades Vai antes de pular nos anjinhos equipar a espada Limpamos e chegamos onde temos que chegar Envelope selado É aqui que começa a quest Bem nesse ponto do mapa Agora vamos lá, vamos abrir esse envelope Carta encontrada na cena dos velórios Dela emana uma hora de perigo Abrir Caro leitor anônimo, se leres estas linhas É que tua curiosidade superou tua vontade Ousaste abrir essa carta selada Cometendo, portanto, um grave crime E apossando-te De forma ilegítima de seu conteúdo Que é nada menos do que minha maldição Olha só que legal Ela é tua agora, pois O pecado foi teu Com estas palavras escritas em tinta preta Então é tipo uma... São enigmas, né? Mas se vocês já chegaram tão longe no jogo Já devem saber onde é Qual que é o maior espelho de todos O maior espelho de todos fica nas duas luas Agora eu não sei se fica na parte de cima ou na parte de baixo Tem uma sala com um espelho quebrado Um espelho enorme quebrado Espelhos inteiros Pequenos espelhos inteiros E se está no reflexo desta sala Deixa eu ir para a mão, né? Vamos para a mão Vamos usar a mão para teleporte E no reflexo desta sala é o contrário Um grande espelho Com espelhos quebrados A gente só tem que ir lá e fazer o que A carta está dizendo Mas o que isso tem a ver com o mapa? Bom Tudo a ver Apesar da sala já ter sido visitada Tem que ir para o mapa Porque tem uma sala que não tem como acessar Sem fazer Vai Vai Tá, acho que o caminho mais curto é esse Não está usando o teleporte Oferecido pelas menininhas As donzelas resgatadas Por que? Porque é algo complicado de obter Mesmo no late game não é todo mundo que obter Tem que subir aqui É para o lado certo Aqui estamos A área de transição O lago, né? Eu vou mostrar direto o lado correto em vez de ficar devagando Para isso Vamos nos prostar diante do espírito Para nos redimir do pecado Fiz conversa mole, né? Era possível salvar essa dona Era só ter aceitado a ajuda dela Onde é que inverte esse trem? Ó, aqui A gente já chegou na parte que não é a correta Vamos terminar de mostrar, né? Só tem uma noção, tá vendo? Que são os espelhos Pequenos e o espelho grande quebrado A gente tem que ir no reflexo dessa sala Essa mania de salvar cada Toma a aguinha Só para ter uma noção Esse aí é, tá? Não há dificuldade nenhuma A dificuldade é sobreviver Ignorando os inimigos É difícil mesmo Um pouquinho Nossa Vamos lá Vamos chegar Tá fácil, hein? Ficou um negócio do sino, ó Tem nada a ver com o vídeo Mas eu vou fazer Aí, ó Olha o espelhão, ó O nosso reflexo nele Fica bem aqui nas duas buscas Conforme eu tinha imaginado É só ficar assim aqui um pouco Aí o envelope Eu recebo o envelope E aí ele vai te passar outra Outra quest E buscando um canto Bom Só tem um lugar Onde tem tipo um abismo Tem um abismo, né? É um buracão Com essa descrição Logo no começo Do jogo A gente Passa para uma área Exatamente como descrita Cara Para essa carta Cara Cara nenhum Também Se eu entendi bem Ele morreu Então agora Agora a gente Vai lá Para a cidade Do nome Santo Qualquer Qualquer Negócio serve Isso Vamos lá Vou cortar para o centro Não tem segredo O único lugar Descrito assim É essa parte Quando a gente Até chega aqui Isso Tem tipo uma animação O boneco Ele para E sai um grito Então tudo que a gente Tem que ficar aqui É paradinho Está vendo? Tivemos o envelope selado Fica bem aqui no mapa Só por curiosidade Pelo amor de Deus Todo mundo já passou Por aqui Vamos lá Próxima carta Vaguei perdido E desesperado Por aquele lugar Lúgubre Lúgubre Em que o ar Parecia estagnado Por fim Eu me deparei Com um sino antigo Quebrado e caído No chão Perto de um Dos muitos muros Que encontrei Em minhas viagens Muros que me ameaçavam Com a promessa De não haver saída Daquele lugar Da minha frustração Surgiram os golpes Que desfiri Com o meu bastão Não sei o que aconteceu Mas o tinir surdo Que antes teria sido Música para os meus ouvidos De repente Fez com que eu me sentisse Mais desperto Mais vivo e atento Logo fui capaz De discernir Uma passagem Por trás da sombra Do sino Uma saída Enfim É Aqui na mãe de todas as mães Não parece Ter uma parede secreta Não parece Mas quando você chega lá Você sabe que tem algo errado Bem nesse ponto aqui no mapa Vou mostrar para vocês A gente vai Pegar o teleporte A mãozinha Lembrando que estamos usando a mãozinha Porque O resgate das Donzelas É Explorado Acho que É mais ou menos a mesma coisa É possível Encontraram todas as donzelas Mas todos os poderes É impossível não ter encontrado Uma vez que a gente chegou Nessa parte aqui A gente não tinha nada Só lá direto Não tem que dar muita atenção Para os inimigos Se não Já sabe Uma tistreza Salvar Porque Vai que Pode acontecer Um desastre A gente está chegando lá Se não me engano Não precisa Dar muita atenção Para nenhum inimigo Aqui Pode ficar incompleto De Fazer E a gente chega Nos famosos sino Ao bater O que você quiser Nesse sino Ele nunca vai desmanchar Se você não tiver Lido a carta E exatamente Esse ponto Do mapa Que é a parede A bendita parede Que ninguém acha Também demorei para achar Viu Nossa Até Parar para pensar Que eu tinha que ler O que os itens fazem Os sinos normalmente Desmancham Tivemos envelope selado Vocês notaram Que o envelope cada vez mais Fica Enrugado Vai derretendo parece Uma das cartas Dos inomináveis Aquele velho retorcido E decrépito Então tirou a vista Do chão E soltou Se já passaste Uma vez Sobre a caveira Vê que é descarnada Que ainda observa Tudo com seu olho restante Como um ciclope Soturno Então deve-se passar Duas vezes mais E aí Caveira caolha Onde tem uma caveira caolha Lá na cidade Essa pode passar Desapercebido Por muita gente Viu Vai pegar o Vai no Nossa Como é que é o nome Do negócio Pontar Pridio Vamos lá para Sempre Quero espirrar De novo Tá O que tem que fazer Aqui mesmo Ah verdade Caveira Esse aqui Passa Desapercebido Porque Tem tanta Tanta coisa Grotesca Pelo caminho Uma caveira Vai chamar Muita atenção Olha lá A bendita caveira Tá vendo Ela é caolha Tem um pixel É o olho dela Tudo que a gente tem que fazer É ficar fazendo isso aqui Olha Aí ele para Significa que deu certo E a gente vai obter O último envelope Selado Derrugado Esse para mim Foi o mais difícil Encontrar Disparado Disparado Uma das cartas Dos inomináveis São cinco cartas Minha redenção Meu perdão Tudo fútil Essa peregrinação Sem fim Já não mais importa As sacrifícios As orações As súplicas Não valem nada Agora eu entendo O milagre não dará ouvidos A alguém como eu Pois não sou nada Se não posso obter o perdão Então só me resta a morte Aqui jaz No fundo Desse imenso desfiladeiro A maldição logo cessará Pois nada de mim restará A brisa fresca do mar Logo me confortará E me dará forças Para enfim Por um fim A tudo A Deus É isso aí A brisa do mar Onde tem a brisa do mar Um lugar Você só vai visualizar o mar Um lugar até Um pouco para esfriar a cabeça Aqui dentro do blasfemos Apertar os pontos Aqui no profundo lamento Bem aqui do lado do elevador Tem uma área Curiosa A gente já esbarrou nela antes Não tem nada Não tem item Não tem nada Só tem A calmaria do mar Olha só Exatamente como Descrito na carta E aí ele fala Que vai pôr um fim Na vida Pôr um fim na vida Só que olha só Que legal A maldição dos imperdoáveis Foi revogada Que legal O que você ganha com isso Se obteve Seguiria Pega o Zawarudo Do jogo Se por acaso Ainda falta O penúltimo chefe Você tem esse item Dá pra abusar Viu Vou até mostrar O funcionamento Que é curioso Vou mostrar com esse Esse bicho Esse bicho aqui voando Queria um inimigo Um pouco mais desafiador Do que isso Isso Esses dois Esses dois meninos Vira pra cá Vira pra cá Vira Fazer um Além de carregar Colocar um Uma pedra do rosário Que gera mais Pervor Você consegue usar Indeterminadamente Então você pausa o tempo E arrebenta tudo Então o penúltimo chefe Último chefe Vira uma piada Não precisa nem desviar Dos golpes dele Nem nada É uma benção Bem forte Benção Benção Uma benção Uma oração Cântico Bem forte E assim Você consegue o cântico Mais apelando o jogo E libera 100% do mapa É isso pessoal Mais um longa metragem Gostou Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos A gente joga jogos Indie Metroidvania Recomendações Plasfemos 2 É um Metroidvania Indie sensacional Deixa um comentário Pra gente A gente sempre gostar Lindo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade